E aí pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Oswaldo, sou do canal Coutinho e Família e hoje um vídeo interessantíssimo aqui, a poda do limão para produção a poda do mês de junho, que depois vai carregar ele para a produção no mês de setembro, outubro até dezembro tá joia? Então tá ali ó, olha o pai podando ali, e aí pai, sai da moita trem e aí, se gostou do vídeo, assiste até o final, se gostou, deixa aqui o seu like se inscreva no canal, porque a sua inscrição, ela é muito importante para a gente, tá joia? E se puder também, compartilhe nos grupos de WhatsApp aí, grupo da família aí vamos perturbar isso pessoal aí, forte abraço e acompanhe conosco aí o vídeo É aí, olha aí pessoal, presta atenção, esses galhos aqui, que vão para o centro aqui mostra aí o galho, esses galhos aqui ó, que vão para o centro do pé tem que podar todos eles ó, aqueles galhos ali ó, tudo para o centro ali ó podar todos eles, e aqui ó, outro galho para baixo ali esse lugar para baixo, ir para o centro, tirar todos eles ó, viu? Ah, o pé vai ficar pelado, cara, é assim mesmo, pode assim mesmo se você quer ver o seu limão crescendo mais ali ó ali ó, olha o brote ali, ele não tira não, ó, galho para o centro aqui tchau, entendeu? E é assim que faz mesmo, sem pênis, olha ali ó, outro galho para o centro aqui ó pô, dor ali ó, menos um pode até dor não hein, ali ó, mais um para o centro ali ó tesouro tem que ser boa também, se for fazer o tesouro, como é que é a trefe aí, não já tá não aí ó aqui ó, calma aí pai aí ó, mais um galho para o centro aqui ó tirando ele, viu? então todo galho tem que crescer para o centro do seu pé e depois, né, crescendo para baixo, que galho feio para baixo, caído mesmo tire todos eles e essa poda aqui, tá sendo a poda do mês de junho que é uma poda, é, é, de correção para produção, entendeu? isso aqui é uma poda que a gente tá fazendo aqui para corrigir o pé para a produção, em que mês mesmo pai? Outubro? setembro até dezembro setembro até dezembro, isso aí olha aí, fica com medo não tesouro estranho hein aí, beleza? então vambora lá e aí pessoal, viram? fácil, simples mas necessária a poda para que o seu pé de limão possa produzir frutos de qualidade e aí com a produção chegando aí no mês de setembro aí até dezembro é, a gente tem que fazer essa poda aqui porque aí o pé vai crescer da forma correta, né ele vai crescer da forma correta os galhos e também você vai conseguir um fruto maior e com mais qualidade também tá joia? se gostou do vídeo vai lá, deixa aí o seu like se inscreva no canal e compartilha o vídeo aí tá joia? muito obrigado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo